O que é o Searamor? A maior da capital, mostra quem é o terror O vermelho não tem bem, mas espanca sem perdão Se mexer com ovo e negro, tu vai virar faraó A família 82, é a nova geração Sou moleque perverso pra acabar com os alemão É o bonde dos loucos, que extermina pode crer Pega o JG3, faz o safado correr Na moral é o caralho, sou pilantra colorido Eu sou da Searamor, o comboio mais temido Na hora dos que te faz, Searamor fez a fusão Pesadelo dos pilantra, por vizinho é só cuzão Pesadelo dos pilantra, por vizinho é só cuzão O que é o Searamor? O que é o Searamor? O que é o Searamor? Eu sou da Searamor O que é o Searamor? O que é o Searamor? O que é o Searamor? O comboio mais temido Namorão é o caralho, sou pilantra colorido Eu sou da Searamor, o comboio mais temido Na hora dos que te faz, Searamor fez a fusão Pesadelo dos pilantra, por vizinho é só cuzão Família 82, 100% Searamor A maior da capital, mostra quem é o terror O vermelho não tem vez, mas espanca sem perdão Se mexer com o alvinegro, tu vai virar faraó A família 82, é a nova geração Sou moleque perverso pra acabar com os alemão É o bonde dos loucos, que extermina pode crer Pega o JG3, faz o safado correr Na moral é o caralho, sou pilantra colorido Eu sou da Searamor, o comboio mais temido Na hora dos que te faz, Searamor fez a fusão Pesadelo dos pilantra, por vizinho é só cuzão O Ressaramor, o Ressaramor Pesadelo dos pilantra, por vizinho é só cuzão O Ressaramor, o Ressaramor, o Ressaramor Eu sou da Searamor O Ressaramor, o Ressaramor, o Ressaramor O comboio mais temido Pesadelo dos pilantra, por vizinho é só que o Ressaramor O Ressaramor, o Ressaramor O Ressaramor, o Ressaramor O Ressaramor, o Ressaramor